E os animais do Bioparque Rio também ganharam presentes de Natal. Os bichinhos receberam embrulhados para presentes frutas e outras comidinhas. Claro que de acordo com a dieta de cada espécie. É um mimo de Natal. O parque ainda está em obras, mas deve ser reaberto ao público no ano que vem, no começo do ano que vem. Enquanto isso, os moradores aproveitam o banquete em grande ciro.